O São Paulo pretende reintegrar Gonzalo Carneiro na nova pré-temporada quando foi autorizado a volta aos treinamentos pelos órgãos de saúde em meio a pandemia do coronavírus. O atacante está liberado da suspensão por golpe após estar a pena reduzida. As férias dos jogadores terminaram no começo deste mês, mas ainda não há data para o retorno dos treinos no Setira Barra Funda. Em contato com representantes do atleta, o gerente executivo do São Paulo, Pássaro, aguarda para esta semana a volta do atacante ao Brasil. A ideia inicial é que ele inicie esta nova pré-temporada até para que o Diniz o conheça. Isso não quer dizer um direcionamento esportivo mais longo. O que a gente quer é que ele se reintegre e ver como ele voltou para entender como está o desejo esportivo e tudo o que ele passou neste último ano. Para que o Diniz o conheça mais. Aí daqui a um tempo, com mais segurança, vamos tomar novas decisões. Mas a gente fica feliz com a decisão pelo retorno dele. Que independentemente do erro que cometeu, é um cara que a gente gosta muito, é um jogador em que a gente acredita. O gancho inicial de Gonzalo Carneiro era de dois anos, mas o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem entendeu que o jogador se submeteu aos tratamentos e reduziu a pena para um ano. Tudo indica que tem sido um tropeço pontual. É um cara sensacional, afirmou Raí. Gonzalo Carneiro tem contrato com São Paulo até 31 de março de 2021. Igor Gomes de São Paulo é seguido pelo Real Madrid e outros clubes europeus, como confirmaram Raí e Pastro, diretor e gerente executivo do clube. O meio de São Paulo pretende tirar nos próximos meses o passaporte português do documento que facilitaria uma eventual transferência para um clube europeu, por não contar como um atleta estrangeiro no elenco. Ayrton Gomes, pai do domenio, inclusive, deu entrada para tirar o passaporte. Só depois de finalizado esse trâmite é que o atleta de 21 anos poderá regularizar o próprio documento, em meio à pandemia do coronavírus. No entanto, esse processo poderá ser mais demorado. O prazo máximo é de seis meses após a entrada na documentação. O interesse do Real em Ingo Gomes foi noticiado em março pelo jornal Ayrton da Espanha. Apesar de estar na mira de clubes europeus, o jogador costuma mostrar foco no São Paulo. Titular no São Paulo de Diniz e reserva na seleção olímpica de André Jardini, disputado no começo do ano na Colômbia, o jogador recebeu um aumento salarial de São Paulo pelo rendimento dentro de campo. Seu contrato segue válido até março de 2023. O clube tem 100% dos direitos econômicos de Igor Gomes. O São Paulino pode ficar sossegado se tiver alguma preocupação com relação a Hernandes poder reforçar outro time no futebol brasileiro. Segundo o próprio meio campista falou, Amaro Betis, em entrevista ao Esporte Interativo, não há interesse em vestir outra camisa no Brasil além a do São Paulo. Não tem, porque eu nunca, por exemplo, eu nunca fui torcedor de nenhum time. Eu olhava o futebol, olhava muito os jogadores, torcia para o jogador. Quando estava o Filipe no Vasco, eu era vasqueno por causa dele. Mas aí ele mudou de time, eu estava mais crescido. Mas sempre seguindo ele. Depois o Wagner, volante do São Paulo, era outro cara que eu gostava muito. E depois o Denilson. Nunca tive essas coisas com os clubes. Mas hoje me identifiquei muito com o São Paulo. Então não tenho a ambição de eu jogar em outro time, afirmou o Hernandes. Hernandes foi revelado pelo São Paulo em 2005. Após um período de empréstimo ao Santander, voltou ao São Paulo, onde foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008. Após um período no futebol italiano, onde defendeu o Lázio, o Inter, o Demilão e o Juventus, Hernandes foi para a China atuar pelo EBI Fortuny. O homem voltou ao São Paulo por empréstimo em 2017. Em 2019, ele foi contratado em definitivo. O homem voltou ao São Paulo e o Juventus, Hernandes foi para a China atuar pelo EBI Fortuny.